Então, vamos lá. Me responda com sinceridade. Você tem medo da pronúncia do francês? Tem palavras em francês que você tenta não falar por medo de falar errado? Tem algum, ou até mesmo, alguns sons na língua francesa que você sempre fala errado? E a última pergunta é, será que você tem vergonha de falar francês? Você sente que você poderia melhorar a sua pronúncia? Sabe por que essas coisas acontecem? Por que elas vêm assim, parar na nossa cabeça? Tipo, ai, que vergonha de falar francês. Em grande parte, porque a gente precisa se acostumar com o som da nossa voz em francês. Por exemplo, essa aqui é a minha voz em português. Et c'est laissez-me voir un français. Il y a des petits changements. Je me sens différent. J'utilise une autre partie de la bouche. Falei um monte de coisa aqui, mas em geral eu estou te mostrando que minha voz muda. Pode ser muito, pode ser pouco. A nossa percepção é que a nossa voz muda completamente. Principalmente quando você está falando uma língua que você nunca falou antes. Mas isso, na verdade, é porque você está usando a sua boca, a sua língua de outra forma. Eu quero começar a gente entendendo bem qual é a diferença, que é la différence entre sotaque e pronúncia. Porque vira e mexe eu recebo na minha caixinha. Elisa, eu quero perder meu sotaque, eu quero perder meu sotaque, eu quero ter um sotaque francês. Gente, vamos trabalhar essa ideia logo? Primeiro, sotaque existe em todas e todas as línguas têm sotaques diversos, variados. Por exemplo, se você pensa no português, eu moro em São Paulo, é um sotaque. Mas quem mora no Nordeste tem outro sotaque. Quem mora no Sul tem outro sotaque. Quem mora no Centro-Oeste tem outro sotaque. Quem mora no Rio tem outro sotaque. Então, sotaque, primeiro, o primeiro aspecto do sotaque é que ele vai carregar a sua história geográfica. Se não a sua, a da sua família. E aí a gente pode trabalhar, assim, essa ideia. Trabalhar quer dizer, apresentar essa ideia pra você, né? Que o sotaque, ele é o que carrega a sua história. Se você for morar na França, por exemplo, você não vai necessariamente ter o sotaque perfeito da cidade onde você mora. Aliás, muito pouca gente, por exemplo, em Paris vai ter sotaque de Paris. Por quê? Tem um monte de gente que mora em Paris, mas é do Sul, é do Norte, é de outro país. Então, não fica noiado e noiada com a questão do sotaque. Agora, cuidado. A pronúncia, sim. Por quê? A pronúncia é você pronunciar bem uma palavra ao ponto que ela seja entendida. Então, a gente sempre tem que colocar o foco na pronúncia e não no sotaque. O sotaque você pode minimizar, talvez. diminuir o seu sotaque, mas não é uma busca que você tem que ter. Agora, sim, você tem que ter a busca por sempre ter uma pronúncia melhor. Porque se você pronunciar uma palavra errada, ela pode querer dizer outra coisa. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo, hein? A palavra cu. Aí você deve ter feito assim, o que ela falou? Pois é, cu em francês é pescoço. Só que se você fazer o biquinho do u do francês e falar cu, aí isso é outra coisa. E é aquilo que você não queria falar. Então, tá vendo como uma questão de pronúncia muda o sentido e aí você pode se meter enrascada? O sotaque não, tá bom? Aí tem alguns aspectos que sotaque brasileiro, sotaque não sei o quê, vai ter tendência a errar tal pronúncia. Isso você pode ajustar, mas não aquilo que conta a sua história. Enfim, então quais são os quatro pilares da pronúncia de ouro do francês? O que seria isso? São as quatro coisas principais que vão moldar, mudar, transformar os sons na língua francesa. A primeira é o que eu chamo de embocadura, que é o formato da sua boca. Vamos fazer um teste? Tenta falar A. A, igual em português. A, tipo o dentista fala pra você, fala A. O otorrino fala, fala A. A, agora, agora eu quero que você fale A, só que eu queria que você falasse isso sorrindo. Sim, ó. A, você concorda comigo que o som sai diferente, ó? A, não é o mesmo som. Outro exemplo. Quero que você fale A, mas eu quero que você faça boca de O. Ó, não sai. Ou seja, a embocadura, que é o formato de boca, vai transformar completamente o som. Isso é a primeira coisa que você tem que perceber. E, ou seja, quando você tem dificuldade de pronúncia, você tem que primeiro perceber se você tá abrindo ou movendo a boca, como ela tem que ser aberta ou movida. Segunda coisa. Oniva. Posição da língua. Segunda coisa é a posição da língua. Então, imagina que você quer falar Lá, 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 olha o que a língua faz. Ela sobe, né? Lá, 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 ela bate atrás dos dentes e desce. Só que você quer fazer isso sem usar a língua. Não dá. Impossível. Então, o segundo aspecto que transforma o som e que produz o som é o que a sua língua faz dentro da sua boca. Ela sobe, ela desce, ela recua, ela abaixa, ela sobe. E, enfim, cada um desses movimentos vai produzir sons diferentes. Terceira coisa é o ponto articulatório. O que seria o ponto articulatório? Onde eu sinto vibrar o som. Isso funciona, por exemplo, pra kkkk, que é um som que eu gosto. Que alguns já viram minhas aulas, já sabem. Mas, babababá. Então, você sente o som em determinado lugar. Bá, eu sinto nos lábios. Kkkk, eu sinto aqui atrás. Enfim, você pode fazer esse teste. Você vai ver que, onde eu sinto o som, vai determinar como vai sair o som. Tipo, é impossível falar kkkk usando a ponta da língua. Tá, tá, tá. Aí vira tá, não vira cá. Entendeu? E aí, o último ponto, que é a prática. Você precisa ter prática do idioma. Você precisa ter prática da pronúncia pra melhorar a cada vez mais. Só que não é uma prática, assim, sai falando. Você tem que prestar atenção nesses pontos aqui que eu falei antes. Ok? Ok? E aí, eu vou te dar atenção nesses pontos aqui. E aí, eu vou te dar atenção nesses pontos aqui.